Eu chego lá, vou a tampirar o meu lugar Eu chego lá, vou a tampirar o meu lugar Eu chego lá Eu chego lá, vou a tampirar o meu lugar A gente cansa, 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 a gente cansa Azul é qualquer país Que é feliz e só Azul é qualquer país Que é feliz e só